Esse daqui é um vale que tem do lado da minha casa e dentro dele tem árvores, flores e muito mato. E hoje eu tenho o objetivo de destruir toda essa área. Desculpa, eu... eu... eu fico um pouquinho doido. E vai por mim, cara, isso não vai ser nada fácil, pois pra fazer isso eu tive que passar por vários processos. Pra que no final ficasse do jeito que a gente quer. Então, já deixa o like e vambora pra mais um vídeo. E pra gente começar a deixar essa área aqui meio destruída, eu tenho três objetivos. E o primeiro deles, como vocês já sabem, é estar deixando essa área aqui toda com aspecto mais de destruição. Como se alguma coisa tivesse... Destruído isso aqui tudo. Talvez o... É o carro da rua passando no seu ovo. Pra estar deixando esse lugar com essa cara, eu tenho que estar trocando alguns blocos por pedregudo de ardósia, pedra negra e basalto. Eu tô aqui na minha mineração de netherite agora, pois se vocês olharem aqui, vai ter muita pedra negra espalhada. E isso vai estar facilitando demais o meu progresso. Então, né, cara, vambora trabalhar. Veja, eu vou acabar aproveitando que eu também tô aqui no nether, e tem muito magma moque, e eu vou precisar ainda. Então eu vou acabar pegando bastante, pois isso aqui vai ser um bom domingo no nosso trabalho. Agora que o meu inventário tá mais ou menos de bloco, eu vou começar a fazer esse projeto, só pra eu pelo menos saber quantos blocos eu vou gastar. E, gente, só aquilo de bloco, deu pra colocar somente isso daqui. Mano, eu gasto 9 packs, velho, então, tipo... É, eu vou ter que gastar muita pedra negra pra fazer esse projeto. Então, agora o meu objetivo é estar enchendo esse projeto de pedra negra e também de... Como se chama? Aquela pedra quente? É, magma bloco. Vambora pro nether. No Minecraft, existe várias maneiras pra pegar a pedra negra. E as duas melhores maneiras que eu conheço é usando o baxião, ou talvez optar pelo bioma de basalt delpas. E nós vamos concordar, né? Do jeito que esse bioma é, não é um dos mais fáceis. Então a gente vai optar por baxião. Gente, eu acabei indo lá no nether e pegando isso aqui todo de bloco. Ih, a minha picaretinha tá quase morta. E agora eu vou estar pegando todos esses blocos aqui e vou estar terminando de estar pelo menos fechando aqui. Pois eu tenho certeza, velho, que a gente vai precisar de mais do que isso aqui só pra gente estar terminando esse projeto. Tô colocando aqui os últimos três blocos e é, a gente acabou com mais do que isso aqui. Gente, olha só o tamanho que já tem esse projeto, velho. Isso aqui tá gigante. Ei, pera que eu... Gente, eu tô percebendo aqui, a gente vai ter um problema. E o nome desse problema se chama Mega Ravina Gigante Extremamente Atrapalhadora. Mas eu não sei como que a gente vai estar tampando isso aqui. Eu nem sei se vale a pena a gente estar tampando isso aqui. Então a gente tem que fazer três coisas antes de a gente continuar esse projeto. Que é, tá tampando toda essa cratera aí que tá atrás da gente aí, ó. Esse buraco aí. Também tá reparando nossas duas picaretas que a gente vai estar usando as duas. E também está indo atrás de mais pedra negra. Então, vambora que a gente tem muito trabalho pela frente. Galera, olha só como está esse lugar, velho. Isso aqui tá muito gigante, né? Não posso falar que tá bonito, porque... Tá com o tom e a gente destrui. E agora, pra gente tá fazendo o segundo objetivo. A gente precisa estar olhando pro céu. E você cai no meu micbete. É, desculpa, cara. Eu tinha que fazer... Eu tô com uma meta de pegar mil inscritos até o final desse ano, de 2023. E eu toda a gente tá, se eu não me engano, entre 751 inscritos. Eu não me engano tô gravando esse vídeo. Talvez tenha mais. Ou menos, é... Se inscrever no meu canal. Não, mano, eu venho aqui pra te pedir uma ajuda, cara. Se inscreve no meu canal, mano. Pra você estar me ajudando a bater essa meta desse ano. Então é isso, cara. Agora sim eu posso estar mostrando pra vocês o que tem ali no céu. E meus amigos, você cai no micbete de novo. É, é. Você não aprende com seus erros, não, cara? Tá, agora que eu já fiz a minha propaganda, né? O meu plano é estar fazendo a vegetação desse lugar. Que agora é o nosso próximo objetivo. E pra estar fazendo essa parte de vegetação, Eu vou estar acabando usando madeira de pinheiro descascada. E olha só, gente. Que bonita que vai ficar essa árvore. É... É, não. Isso aqui tá horroroso. Acabou ficando meio feio, assim. Porque eu não tinha madeira o suficiente. E pra gente tá resolvendo esse problema, Eu tenho aqui mudas de pinheiro. É, então se a gente plantar elas aqui... Ih, é só esperar um pouquinho. Cresceu. Beleza, agora que eu faço madeira aqui, O que eu vou estar fazendo? Tá, né, cara? Você vai fazer o quê? Uma pilaça de madeira? Gente, eu acabei que a gente tá fazendo todas as árvores. E como vocês podem ver, Elas ficaram um pouquinho... É, como se diz... Isolabedadas. Mas, Elas ficaram até que bonitinhas, cara. Eu acabei colocando aqui no total. Sete árvores ali, eu... Não, eu vou colocar. Não é preguiça. Mas, gente. É o seguinte. Eu quero mostrar pra vocês A evolução que tá tendo aqui no mapa. Tem que... Parece uns bonecos, velho. Dançando, quer ver? Ô, maco! E velho, olha só como... Ah, pera, desculpa. Eu acho que você não consegue ver, né? Porque eu tenho que virar a câmera. Olha só como que tá ficando... Olha só, gente. Como que tá ficando esse local, mano. Tá ficando muito bonito. É... Só tenho que colocar mais alguns magma blocks por aqui, Mas, tirando isso, Tá ficando incrível. E no final de tudo, Eu vou tá tentando colocar uma cheia no meu telefone Pra ver... É... Não se preocupe. Foi só uma tossezinha. Eu tô bem, tá? E agora, gente. Nosso último objetivo Pra tá acabando esse projeto E tá colocando alguns meteoros Nos buracos que eu fiz. E pra tá fazendo esse meteoro... É... Desculpa, gente. Minha sala de balta um pouquinho destruiu. O que aconteceu com o chão, não. Mas... Eu... Eu prometo. Eu vou arrumar isso aqui. Ou não, né? Assim... Só se eu quiser, né? Sei lá. Bem, gente. Já acabei aqui. Tá pedindo todos os meteoros. E é o seguinte... Eu não quero tá mostrando eles agora pra vocês. Pois o meu telefone consegue... Pode entrar aqui. Tá ligado? E também, eu quero instalar uma shaders. Pra ver como que vai ficar isso aqui. Então, agora é só a gente esperar ficar de noite, né? É... É... Deu cedo, ó. É... Por favor, meus amigos. Ignore esse grito... Que eu dei. Velho, mas cê é chato, mano. Deixa eu ver minhas transições. E está aí, meus amigos. A nossa área de... A nossa área é destruída, velho. Olha que lugar bonito. Tipo, cara... Isso aqui tá incrível, velho. Sem zoeira mesmo. Mano... Nossa, velho. Que lindo que ficou esse local. Eu não preciso nem falar... Que bonito sou eu. Beleza. Agora de manhã cedo, eu acho que vai ser mais fácil de almoçar pra vocês. E é o seguinte. Você não vê, não. Mas você vai tomar. Você vai tomar. Olha aqui, velho. Um buraco. Quero que esses... Então, vamos lá. Não, não, não. Por favor, não. E tá aí, velho. Eu acho que eu coloquei pouco meteoro ainda. Eu coloquei uns quatro. E coloquei esse aqui paradão ainda. Mas tirando isso, velho. Isso aqui tá incrível. Isso aqui tá muito bonito. E depois de tudo isso, a gente finalmente finalizou o projeto. Depois de dias de trabalho e muita pedra negra a gente pegou. Eu posso dizer que foi um dos projetos mais legais de fazer, cara. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Valeu. Fuxiama. E foi. Falou. Fuxiama. 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 Fuxiama.